E aí, saudações galerinha do YouTube, estamos aqui de volta aqui para uma terceira tentativa de jogar o Destiny, igual eu tinha mencionado nos meus vídeos anteriores, eu criei dois jogos, eu tenho uma humana da classe arcana e tenho uma desperta da classe caçadora, eu gostei muito da classe arcana, por assim dizer, conforme vocês podem ver ali, eu tenho níveis iguais, vou me conectar com esse personagem aqui e vou estar fazendo mais um videozinho aí, para vocês, já já a gente volta, vou cortar o vídeo aqui, para deixar o vídeo mais dinâmico. E aí, molecada, voltando aqui, a escuridão interior é para onde a gente vai, antiga Rússia na Terra, bora lá, iniciando aí, 3, 2, 1, ferro na boneca, jovens. Mas, a imagem do jogo é muito bonita em si, né? É, ó. Há relatos de que os decaídos lá no Cosmódromo estão protegendo muito bem o velho Observatório Celeste. Pode ser um dos seus líderes ou algo de valor. O porta-voz está pedindo aos guardiões que deem uma olhada. Bom, seria legal se eu achasse alguém online, né? Mas acho difícil domingo de manhã. Ok, o Observatório Celeste está do outro lado da estepe e cercado por decaídos. Bem, estarei pronto quando você estiver. Bora lá, achar esse Observatório. O mapa é meio aberto, entendeu? Eu estou com esse rifle mais uma vez, que eu não agradei muito. Mas é um rifle forte. Ele é ruim para atirar, mas ele é forte. Ah, eu estou com a... Vândalo nível 2. A distância da arma, a potência de distância de tiro da arma também é bem relevante. Eles ainda estão vivos. O meu radar está indicando isso ali. Está vermelho. Tem que atirar e trocar de lugar, porque os tiros deles vêm atrás de mim. E eles ficam apontando para o lugar onde eles me viram pela última vez. Headshot. A evolução que eu fiz ali, a mulher dá uma planeada, tá ligado? Eu achei que eu ia entrar ali com facilidade. Não entrei. Já vi que o jogo demonstra, assim, uma limitação de munição, né? Então a coisa fica meio que... Por exemplo, aqui tá escuro pra caramba. Ah, o cara liga ali uma lanterninha pra gente. Lembrando que os decaídos se regeneram aí com a escuridão. E nós não, né? Então lutar em território escuro com eles aí é meio que perigoso. Eu tô dando uma explorada aqui. O guardião caiu. Pô, levei fiar ali, ó. Pô, voltei, velho. O cara é poderoso. Vou entrar lá não. Com essa arma aqui não tem jeito. Não, vou entrar lá sim. O cara é poderoso. E ele saiu de algum canto aqui, ó. E a musiquinha meio que é bem sugestiva, né? Mano, não sei se teve algo a ver com o fato de estar escuro. A porta não abre. O fato ali de eu ter morrido rápido. Os caras não estão mais aqui. O que é que tá aqui? Tem alguém aqui, cara. Aqui eu já vim anteriormente. É, eu baixei esse mapa aí do... Da estação. Eu saí lá em outro canto. Ou seja, eu morri aquela hora pra nada, né? É, eu morri aquela hora pra nada. Não... O que é que tá aqui? Tá viva ainda, não morreu não. Morreu. Os elementos de RPG presentes no jogo. Bom, vou seguir para o meu objetivo aqui. Naquela voadinha, pena que é em primeira pessoa, não dá para a gente ver muita coisa. Bom, mas dá para a gente fazer alguns saltos, opa. Não, não dá para a gente ver. Não, não dá para a gente ver. Não dá para a gente ver. Esse golpe que tem aqui, que essa classe tem, diferente da classe caçador, ele é muito útil. Pelo visto, o Beta vai ficar assim o tempo inteiro nesse cenário. Mas com algumas missõezinhas aleatórias, pequenas missões. Sabe, este lugar deve ter sido incrível antes do colapso. Milhares de humanos a bordo de naves da colônia indo construir cidades distantes. E agora os decaídos ficam perturbando os seus restos. Ficar de olho no radar é importante, que ele detecta os inimigos aí, a distância. Tentar ficar também em um lugar mais alto é bem mais importante, né? Subindo a colina, o prédio com radar. Esse é o observatório celeste. Olha lá, ó. Olha lá que nós vai. Uns barulhinhos esquisitos. Legal que eu vou no meio da estrada, né? Então, tipo assim... Se os caras quiserem fazer uma... Uma... Um azul piscando, se os caras quiser fazer uma... Criar aqui um... Olha lá, ó... Invisível. Fizesse criar uma armadilha pra mim aqui, cara. Eu tava no osso. Jovem, jovem, jovem. O radar não mostra a quantidade de inimigos. Mostra. Mostra a direção deles, onde eles estão. Sempre matando aqui, recolhendo alguma coisinha. E faz falta. Eu sabia que o caminho não ia estar 100% livre. Olha a imagem, ó. Olha. 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 Já estão aparecendo aí algumas sentinelas nível 3, sabe? Tem tom, só tinha nível 2. Tem mais aqui. Apareceu alguém. Apareceu o XW-69. Vem aqui, ó, viadinho. Deixa eu conversar. Vai pegar tudo, não, tá? É, mano. Vai pegar tudo, não, tá? Legal, legal. No meio do jogo tem uma visita ilustre. Vai pegar tudo, não, tá? O Pachado nível 7 Já nem sei mais pra que lado eu vou Tá bom jovem, já matou Porra, até que pra quem tá num jogo beta aí tem um auxílio Entramos, esta era uma das velhas estações da matriz do Observatório Celeste Uma conexão com as colônias da Amboa O cara vai muito rápido, velho O cara tem que ir devagarzinho Aí ó, olha o ferro entrando Eu passei por isso antes aí Cadê o cara? Sem saída, os decaídos selaram este portão Consigo abrir Vai dar merda E o cara sumiu Os decaídos não queriam ninguém entrando Ouça ainda O cara apareceu, ajudou E sumiu O que é isso? Tem muita movimentação adiante Eu tenho um mau pressentimento Pô, se o computador tem mau pressentimento Você imagina o carinho aqui Como é que ele tá? Ah, muito efeito visual Muito escuro Eu só espero que não reapareça aqui Aquele bicho poderoso Que não deu pra ver o nível dele Não tô gostando do barulho Não pode ser É a colmeia Vou morrer feio, velho A treva consumiu você Reiniciando Com essa arma aqui vai ficar ruim Sem saída Os decaídos selaram este portão Consigo abrir Ficar mais esperto agora Os decaídos não queriam ninguém entrando Ou saindo Acho que eu vou inclusive Trocar de arma Vou pegar esse fuzil aqui com ele A coisa é mais Faca na caveira, sabe? Ele talvez seja mais fraco O que é isso? Tem muita movimentação adiante Eu tenho um mau pressentimento Não pode ser É a colmeia Nossa, velho Não tem jeito de passar disso aqui não É muito difícil Eles cercam Vamos ver aqui O que a gente faz Porque tá ruim demais Vou pegar uma 12 aqui Sei lá o que eu vou fazer Vamos Demorando Reiniciar o jogo Ixi, jovem Bom Voltando aqui ao jogo Deu problema ali nos servidores Não deu pra ficar conectado Mas eu Tô partindo aqui De onde eu morri lá Sem saída Os decaídos selaram este portão Consigo abrir Vai esperto Abre lá Os decaídos não queriam ninguém entrando Ou saindo Eu acho que tem que sair correndo Vai ser o que eu vou fazer agora O que é isso? Tem muita movimentação adiante Eu tenho um mau pressentimento Porque no tiro não vai rolar Eu quero ir nós Agora Vamos lá Vamos lá Por algum motivo eu acho que os tiros. Não pode ser. É a colmeia. Não pode ser. 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 bem mais perto do que imaginamos. Bom, você vai com paciência, vai devagarzinho, o cara que apareceu pra me ajudar eu achei muito legal, mas infelizmente ele sumiu, talvez porque ele entrou numa área também de, numa área de perigo, né, então o jogo talvez proponha isso aí pra gente, tá? Então pessoal, daqui eu vou retornar pra torre, né, e vou fazer os meus upgrades aí. Valeu pra quem assistiu o jogo, um abraço, fui, tchau!